Oi, oi! Vamos descobrir qual é o seu olho dominante? Esse olho é muito importante para algumas técnicas da monovisão e até mesmo para você descobrir qual é o seu olho de mira, que é o olho mais importante, é o olho dominante do seu corpo. Essa técnica é muito rápida de ser feita e descoberta. Como você vai fazer? Você vai fazer um triângulo com a sua mão e vai focar num ponto no meio. Eu, no caso, estou focando no celular. Quando eu vou focando nesse ponto, olha o meu olho dominante que eu continuo enxergando no celular. É esse aqui. Quando eu fecho, eu vejo a planta da minha mão. Então, não consigo enxergar nada, só a planta da minha mão. Quando eu volto, eu descubro qual é o meu olho dominante. Ele é importante para quando você for mirar alguma coisa de longe e, por isso, quando faz a adaptação de longe e perto, a gente coloca ele para longe. E aí, gostou? Descobre e me conta aqui qual é o seu olho dominante.